Oiê! No último vídeo eu comentei com vocês que também existiam petiscos cats funcionais e eu comprei para a gente testar por aqui. São duas opções que eu encontrei, então essa daqui é de salmão e também temos essa outra aqui de atum. Essa de atum fala que é para controle urinário, então são acidificantes de pH urinário. E essa outra aqui de salmão é para controle de bola de pelo, então auxilia na eliminação de bolas de pelo. São petisquinhos para gatos adultos, cada pacotinho tem 40 gramas e tá custando R$ 7,98 na nossa lojinha, vou deixar o link aqui na descrição. Bom, pelo que eu olhei a composição básica deles é bem semelhante, eu vou dar os cinco primeiros ingredientes, que é igual nos dois. Então aqui temos farinha de vísceras de aves, farinha de milho, farinha de trigo, grudar, me perdi, glúten de trigo e amido de milho. Então assim, também fala aqui na frente, né, que tem transgênicos e aqui fala que contém milho e soja transgênica. E aí é bem semelhante à outra linha, na verdade, porque fala aqui também que a recomendação é de cerca de 10 nuggets para um gato adulto de atividade normal, então até 10 nuggets por dia. E as condições de conservação, aqui fala, consumiria até 30 dias após aberto. Então isso que eu falei que é muito legal e de fato é, né, que a gente conseguir deixar aí por um tempinho, não necessariamente 30 dias, mas para conseguir dar para um gatinho só sem precisar estar dando um monte de peixes que eu acabo jogando alguma coisa fora, não é? Bom, galera, então eu usei mais dois petisquinhos. Como eu sempre falo aqui, eu não tenho como testar a parte funcional deles, porque controle urinário, eu não tenho como dar ali medo de ser de petiscos para os gatinhos e ver se mudou alguma coisa. A mesma coisa que bola de pelo, eu compro só um pacotinho de cada mesmo. Então eu sempre peço, quem dá esse petisquinho a mais tempo, ou sei lá, de repente algum veterinário recomendou, ou não sei. Deixa aqui nos comentários se notou alguma melhora, se de fato acontece alguma coisa, mas por aqui a gente vai testar, a gente vai apenas ver se os gatinhos se interessam. Então é isso que a gente vai fazer agora, eu vou oferecer para os gatinhos e vamos ver quem é que vai querer comer esses petisquinhos. Bora lá comigo! Esse aqui é o Hairball Control. Ele é bem semelhante a outros da marca, ó, ele é meio maciozinho. Aprovado pelo lado. Bom? Quer? É bom? Aprovado pelo Henry. Aprovado pela Izzy. Esse aqui então, aprovado pelo Ada, pelo Henry e pela Izzy. E esse aqui é o Urinary Control. Ambos têm um cheiro de salgadinho assim, mas eu achei esse um pouquinho mais fraco que o outro. E esse também parece um pouquinho mais firmezinho que o outro. Aprovado pelo Ada. Aprovado pelo Ada. Aprovado pelo Henry. Esse aqui então, aprovado pelo Ada e pelo Angie. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa um like. Compartilha. Se inscreve no canal. E também, confira aqui na descrição o link para nossas lojinhas, cupons de desconto e para o nosso Instagram. Até a próxima. E aí Legenda por Sônia Ruberti